Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de geografia. Como é que foi fazer a experiência de ser pesquisador por um dia, hein? Como é que foi a entrevista que vocês fizeram? Quem foi a pessoa que vocês resolveram entrevistar? Como é que foi? Como é que foi essa conversa sobre brincadeiras do passado? E aí, você descobriu que você conhece essa brincadeira? Ou você teve que pedir pra ele te ensinar ou pra ela te ensinar? Foi divertido, eu aposto que foi divertido, porque fazer pesquisa é uma coisa muito legal. A gente aprende muita coisa bacana, não é verdade? E hoje nós vamos continuar falando de brincadeiras. E vamos falar de uma brincadeira que vem passando de geração em geração, mesmo com algumas alterações, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar então hoje sobre a ciranda. Vocês lembram que lá na página de abertura do nosso livro, a gente tinha crianças brincando de roda? Vocês lembram disso? Aquilo é uma ciranda, né? Uma dança circular, uma ciranda. A ciranda é uma dança, na verdade, né? Uma brincadeira dançada em vários lugares. Várias culturas de vários lugares do mundo têm na sua característica a dança circular, as danças de roda, as cirandas, tá certo? Então isso que chega até nós hoje, nos dias de hoje, que vocês provavelmente na educação infantil brincaram bastante de ciranda, de danças de roda, vem da influência desses outros povos que têm na sua cultura a questão da dança de roda. E como eles vieram pra cá, trouxeram com eles a sua cultura e hoje a gente se apropriou dela e brinca com ela com muita habilidade, não é? Mas então vamos conhecer sobre as cirandas. Olha lá! A brincadeira de roda ou ciranda é um exemplo de brincadeira muito popular. Porém, quando conhecemos sua história, percebemos que ela não é apenas uma brincadeira. E é isso que a gente vai fazer agora, conhecer um pouco da história da ciranda, que é bem interessante. Vamos lá! Diz o seguinte. Ciranda é uma dança típica das praias que começou a aparecer no litoral norte de Pernambuco. Então você que tá me ouvindo aí, se mora em Pernambuco, né? No norte aí do teu estado é onde começam essas cirandas, né? Essas danças de roda que são típicas de praia, tá vendo? Olha lá! E começa no litoral norte de Pernambuco. Uma das cirandas mais conhecidas é a Lia de Itamaracá. É uma das cirandas mais conhecidas. Eu, professora Luzlete, não conheço. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado, muitos de vocês devem conhecer. Principalmente vocês que estão por aí, me ouvindo e que são da região nordeste do país, né? Lá do estado do Pernambuco. Surgiu também, simultaneamente, em áreas do interior da zona da mata norte do estado. Então, olha lá! No litoral norte de Pernambuco e também na zona da mata de Pernambuco. Então, tem esses dois lugares como referência do surgimento dessa dança. É muito comum no Brasil definir ciranda como uma brincadeira de roda infantil. Porém, na região nordeste e principalmente em Pernambuco, ela é conhecida como uma dança de roda de adultos. Olha que bacana, olha que interessante, né? Quando a gente fala de ciranda, quando a gente fala de brincadeira de roda, a gente sempre pensa em criança, né? Que isso é coisa de criança, que isso é brincadeira de criança, que isso é uma atividade infantil. Mas não é, estão vendo? Lá em Pernambuco e em outras partes da região nordeste do país, isso é coisa de adulto, tá vendo? Dança de adulto. Os participantes podem ser de várias faixas etárias, não havendo impedimento para a participação de crianças também. Quer dizer, nada impede que as crianças participem dessas rodas, né? Dessas danças de roda. Nada impede. Mas é bom que a gente saiba que ela é uma prática dos adultos, tá bom? Olha lá! Lia de Itamaracá compõe e interpreta cirandas que são conhecidas em todo o Brasil. Então, essa senhora aqui se chama Lia, Lia de Itamaracá. E ela é famosa por criar, compor, né? Compor e interpretar cirandas, né? Então, criar canções para ciranda e também cantar outras canções que são criadas por outras pessoas. Ela é muito famosa, a Lia de Itamaracá. Tenho certeza que você aí da região nordeste já deve ter ouvido falar. Eu não a conheço, não conheço. Estou conhecendo agora, estudando isso com vocês. E tenho certeza que outros colegas nossos do Brasil todo, que também estão aqui me ouvindo, também estão descobrindo agora a Lia de Itamaracá, né? Olha lá! Da onde que saiu essa informação? É importante a gente saber de onde saem as informações, certo? Olha lá! Então, essa informação aqui sobre a ciranda, né? Ela está disponível nesse site aqui, que é da biblioteca da Fundação João Nabuco. Fica lá na Fundação João Nabuco, tem uma biblioteca. E lá nessa biblioteca a gente encontra, entre muitas informações, essa informação sobre a ciranda. Você pode acessar esse site que está aqui, colocado. E o último acesso, a última vez que foi acessado para colocar essa informação aqui, foi no dia 6 de novembro de 2019. Seguindo então, vamos lá, né? É interessante perceber que a ciranda não é apenas uma brincadeira de roda de crianças, mas sim uma dança muito tradicional na região nordeste do Brasil. Você já brincou de ciranda? E aí, já brincou? Eu brincava muito quando eu era pequena e nem sabia que ciranda era uma coisa de gente grande. Estou sabendo agora, né? E aí, você já brincou? Na educação infantil a gente brinca muito, né? Claro que lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, dependendo da atividade que é proposta, a gente usa ciranda para fazer a atividade. Mas, na educação infantil é bem comum a gente fazer brincadeira de roda. Então, provavelmente, você que está me ouvindo, seja na escola, seja em casa, ou seja em alguma festa da sua comunidade, né? Provavelmente já viu uma dança de roda e já participou de uma dança de roda, já usou isso como uma brincadeira. Que tal tentar com a ajuda do professor e dos colegas? Mas, veja bem, né? Agora que vocês estão em casa e que vocês já estão acostumados a fazer pesquisa, por que não perguntar para os pais de vocês se eles brincavam de dança de roda? Por que não perguntar para os avós, se você tem avós ainda, tios, enfim, né? Se eles brincavam de dança de roda quando eram crianças? Provavelmente eles vão ter que sim, né? Porque era bem comum. Então, aproveita a oportunidade para pedir para eles ensinarem para você. Se você não conhece a dança de roda que eles brincavam, aproveita a oportunidade para aprender. Para eles ensinarem para você como é que fazia essa dança de roda. E se você conhece alguma dança de roda, que tal você aproveitar esse momento aí que a família está em casa, todo mundo junto, né? Se cuidando, para também fazer essa brincadeira de roda com os seus pais, ou, enfim, com os adultos que cuidam de você em casa. O que você acha? Eu acho que a proposta é boa. Eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês se divertirem, né? E descobrirem muitas coisas sobre a infância desse adulto. E esse adulto descobrir coisas sobre cirandas de roda que você aprendeu. Tá certo? Uma boa oportunidade, né? E aí diz assim, que na próxima página, a gente vai ver a letra de uma cantiga de roda muito famosa em nosso país. Que provavelmente você já conhece. Então, tem ali a letra da música, que a gente vai ler, né? Que diz assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Já sabemos que ciranda, então, é o nome que se dá para essa dança de roda, não é isso? É uma ciranda. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Então, vamos dar a meia volta, quer dizer, vou fazer meia volta e vou voltar, né? Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona ou seu, né? Aí tem que dizer o nome da pessoa. Faça o favor de entrar na roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora, né? Então, quer dizer, as pessoas dançam de roda, né? Lá, nós voltem, vamos dar a volta, volta e meia, vamos dar. Aí você fala o nome da pessoa, de uma pessoa. Essa pessoa tem que entrar na roda e tem que falar um verso, tá certo? É uma brincadeira bem interessante e vale a pena vocês conhecerem como é que funciona. Muito provavelmente os pais de vocês conhecem. Pede ajuda aí do adulto que tá com vocês que ele vai saber ensinar direitinho pra você a dança. E daí fala lá, né? Que tal realizar então uma brincadeira de roda que eu já propus pra vocês? Decore a música a seguir, né? Claro que se você cantar pro adulto que tá com você e ele conhecer, quanto mais ele cantar contigo, mais você vai se apropriar dessa canção se você ainda não conhece. Que eu acho que você já conhece. Pesquise um versinho para falar quando for a sua vez de ir ao centro da roda. Então, é bom que quando você for brincar dessa ciranda, você já saiba alguns versinhos pra vocês poderem, pra você poder falar caso você seja a pessoa chamada a ir ao centro da roda. Tá certo, pessoal? Então, hoje a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Vocês gostaram? Eu gostei bastante, porque hoje eu aprendi bastante coisa sobre a tal da ciranda, que eu não sabia tudo que eu aprendi junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá fazer a nossa ciranda em casa com os adultos que estão cuidando de vocês, se divertir um pouquinho e na próxima aula a gente continua essa conversa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.